Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, e tem o seguinte texto. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Diante da Justiça Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam o insulto. Perseguidos, revitavam. Cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa a condenação no desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava, consigo mesmo, infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça, na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, cair em ti na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade! Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.